E aí fundos, entraram todos hoje Eu... sim, sim, entrei E tanta gente Mas vamos logo todos juntos Sim Porque eu fui... para um lado, para outro Eu encontrei a espada, quase toda a armadura E aí, tanta pessoas E a lava é muita ficha Estás, ahm Estás, ahm Estás aí um cortinho Estás aonde? Pois, não estou vendo também Ah, estás mesmo por trás Estás mesmo por trás Então vamos aí para trás de vocês Ahm E tu, qual é o teu nome, Gabriel? Estou aqui, eu sou É que eu consegui de samurai Conor? Sim Ah, não... Pisga-te, pisga-te Esqueci-me escolher o kit Esqueci-me escolher o kit Onde é que vocês estão? Por aqui Sim, sim, já estou aí Ah Não tenho nada, não tenho espada, não tenho comida, não tenho nada Também não... é, dê uma coisa ou outra E este mapa? Não gosto Ah Não, palhaço, não, já fui, já tá, já Ai, vai lá Caíste? Sim, mas estou vivo Bom É, agora chegou-se É, caburro Morreu? Chegou-se Acho que sim Vamos, vamos... Está aqui em baixo, espera, está aqui Está aqui em baixo Eu quero para baixo se ajudar, estou aqui, estou aqui Graças, sim Onde é que vocês estão? Uh Eu Esperem por mim, eu vou saltar agora Ui Já humorei É que está aqui em baixo Está aqui em baixo Está aqui em baixo Está aqui em baixo Aqui, nessas casas... Estamos a ver... Cuidado Eduardo, está um gajo atrás de ti Está um gajo atrás de ti Sim Vamos, vamos Aqui Aqui nas casas sempre há armaduras e essas coisas Já tenho espada de ferro É, já tens Vamos, os dois Está aqui, está aqui Tenho capacete Tenho capacete de ouro, acho Ajuda, ajuda-me Não, vai para trás, para trás A minha cabeça ficou diferente com este capacete Não, vamos para trás Onde é que vocês estão? Ahm... Não sei Ahm... Estás ver aquela... uma espécie de casa ou cara assim, aqui, né? Tipo, se... não sei Olha, eu vou tirar o spawn outra vez. Oh, o spawn agora já não dá, irmão. Tô aqui. É. Que não vos encontro. Baús... Tá aí, Crack in Table. Não tem no que eu tremo. Não tem espada. Queres uma espada? Tente. Sim. Queres um capacita? Hum, não. Só preciso espada. Tá bom, tá bom, tá bom. Hum hum, obrigado. Vocês estão a pé de água? Hum, sim. Olha, mate este porco. Aqui tá um pontinho, depois... Olha aqui, olha aqui, Eduardo, mate este porco. Sim. Estão a pontinho? Sim, a pontinho e depois um... Tipo uma cidade ou o quê? Estão a pé de... Um barco, o que é isto? Aquela pontinho que é isto. Tenho a pé? Sim. Olha aqui... Olha! Aqui um capacete. Um placom. É. Um... Um... Mais um baú. Oh. Encontrei... Iron Chess Plate. Um. Ah, na tua avião pode... Ah, ainda tu... Tem uma cidade. Estás aonde? Ah, eu já te ouvi Já nos encontrei Pois, agora vamos todos juntos Tem alguma gráfica de intervalo? Hum, não vi, acho que não Tem Tava jeito Tava jeito de uma gráfica de intervalo Não sei Aqui é um baú Ah, tava assim Vamos Luís, Luís Vamos pra trás Tinha aqui uma espada encantada É com pilhagem Sim, toma Luís Não tens Não tens Ata pra trás um Cuidado, cuidado Este caso é trevé Agora, agora, agora Três de vida Ah, foi da volta mãe Nananananana Não mandaste um Ah, fuck Não, não tem flechas Eu tenho Eu tenho dois Ele está a ver aquele baú Mas eu vou lá para mim Olha eu vou deixar de andar atrás dele Peraí, não Ah Nunca, vou quase que esperar Ah, espera por mim Já estou a ir Então, esse é o... Cuidado Olha, há um baú atrás de vocês, ali mesmo escondido Onde? Ah Ali na área Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Fugiu assim que vivo Vamos os três contra um Peraí, Luís, deixa-te passar aquele baú Não é para mim Espada de bateria Da cá, tu pai Luís, precisas as botas? kinderen que a cara Nunca, tu pai Está entretado Para untada Tempo Olha, olha Ele Espada, ele E, fico, clima E, fico... Aqui, aqui... Não, não é prazer? Onde é... não vai a equipe é bom apanhar as coisas matamos os três acertei-se eu vou distribuir não tenho comida eu vou ver se ele tem comida ainda sei o que é que ele tem apanhei tudo ele tem acho que espada de pedra eu vi sim está aqui uma espada de pedra está aqui dois arcos eu tenho um está aqui umas botas de ferro o que é toma lá está aqui um capacete tem todos está aqui isto aqui aqui toma as botas está aqui comida tens tudo apanha as botas e o resto é só espadas e machadas espadas de madeira não está aqui uma espada de ouro quem quer esta espada de pedra é é grande coisa isto é a cabeça de um isto é a cabeça de um isto aqui para mim é um electaboss não 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 isto aqui é um é um cubo alguém precisa a espada de pedra é a cabeça deste aqui este é do esqueleto o esqueleto é este a cabeça deste é diferente ah este é um zumbi para mim é um electaboss está aqui um baú sim eu já preciso da mesa de aquela coisa exatamente não eu vou tirar isto daqui porque os outros não terem estas coisas é está aqui está aqui está aqui um baú vixi oi achimente hum é con socióseis ah ei oi toy cinco o que é isto trading sorese isto é o quê isto aqui a rua melhor mas aqui não é o clube porque o clube este aqui não tem nada o do que o bairro do porto do porto vamos agora vamos juntos não dá para perder, Marcelo não, falta mais que duas falta duas pessoas pois a gente só sim, os três e mais duas pois a gente vai a dedo mais tiramos tudo tiramos as armas todas só com o povo mas aí temos que sobreviver até tem aqui um baú não 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 nega não tem mais três capacita tem mais não 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 é tem que é que tem que tem que tem que a parte de você tem que foi morto olha viz vamos para trás por favor volta tudo para trás eu vou ver aquele ali e onde estou indo valeu de cidade já vi se está aqui uma espada de ferro acho que ferro não o ferro tem o que fazer tem uma espada de pedra quem quiser e tem outras botas aqui oi oi oi, o meu boneco não sobe onde estava o outro? não sei que estava aqui Será daquele lado? É. Mas nem tão bom. Estás aonde, Luís? Ei, mama, a cenourada. Estou a pender. se vocês forem para aquelas aquelas coisas de esqueleto estavam pendurados aquelas cabeças esqueletas não conseguem ver vou acompanhar só aqui um pouco já fui para vocês tem fartura de armaduras aqui mas é capacete de espete há armas e botas flechas apanhei agora um monte depois vamos para trás para trás a spawn pois é vou meter aqui quer uma espada de pedra espada de que? pedra não já tenho e neste o queijo mano já tenho pedra um peito daqui não sei mas está para aí então pronto eu já tenho 6 cabelos botas olha aí umas botas e slasher podem ficar com elas sim preciso vamos a spawn agora este só tem espadas de madeira eu tenho aquelas eu tenho aquelas como se chama? garfinhas de experiência já posso encantar a espada alguém sabe caminho acho que é por ali acho que é por ali vamos subir isto para cu agora no deathmatch 3 contra 1 não morremos agora a gente ainda matou outra aqui vamos ficar no spawn agora espera espera tem se eu voltar para aqui eu vou já confirmar aqui o encontro ele está aqui pois o vai estar tudo não não flecha as ele dá de flecha vamos vamos 3 3 contra 1 acho que ele arrancou tudo tava neste bagulho agora ele mata os todos acho que não gostava Tá, eu vim aí. Eu vim aí, mas a gente lá tá. Ajuda, ajuda-me. Tamo aí, tamo aí, tamo aí. Na cá. Na cá. Não vai sozinho? Acho que o homem tá ali, deixa eu estar. Deixa eu estar. É que tem. Onde é que ele tá? Ficou parado e fugiu. É, marica. Tem medo. Claro que tem medo, três contra um. Olha aqui. Onde? Ah, não vou morrer. É, morri um pouco, não. É bom. Ah, falta só vocês dois. É, morri. Agora, Deathmatch. Não. Tirem já as roupas e façam um duelo. No spawn. Ahn. Vamos a dar armaduras? Sim, tira tudo. Sem armaduras? Sem armaduras? Sem espadas e nada. Vá lá pra baixo. Sem espadas? Sim. Não, pode ser com a espada de pedra, vá. Já que tem... Ahn, tem duas espadas de madeira, é melhor. E depois que eu fiquei com ganho. Esta também dá? Dá. Eu não tenho... Espadas de madeira, né? Com arcos, sim. Senhora. É uma luta rápida. Não, 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 não. 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 Quem ganhou? Eu. Sou eu. Ah, jogámos bem agora. Pois. Sabes que eu gravei isto tudo. Acabaste? Depois de dizer olá. Eu não sei, acho que vocês são as primeiras pessoas, tipo portuguesas, que jogam como um russo. É um histórico momento, é um... Sim, é um... Um momento histórico. Um momento histórico. Vamos a fazer história. Minecraft.